Tchucai! Tchucai! Eri... Tchucai! Tchucai! Gajka! Tcha! Tšau je tula ko brz! Mala! Zašto, za hrvni kogo? Irikak da si dama instant movement speed. Yikes Yikes Eu acho que vocês falham aqui no pressão, mas não funcionam quando você está fazendo isso, mas não você está hit. Yes E aí 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 Mas eu estou fazendo um vídeo castro na tia, mas eu estou fazendo um vídeo castro. Isso é fácil, não é? Só me dá um dedo. Não é um dedo. Não é um dedo. Não é um dedo. Não é um dedo. Saia uma dois dedo. Eu vou te dar um pouco! Ah, sim, Draven! Eu vou te dar um pouco! Eu vou te dar um pouco! Ah, eu vou te dar um pouco! Você vai te dar um pouco mais de novo? Ah, não consegui a dar uma coisa. Eu vou te dar uma coisa para dar uma coisa para a boca. Para dar uma coisa para a boca. Ah, para... Ah, para... Cigães, cigães! Para se derrubar com ela. Mãngus! Cigães! Diga! Diga! F***! É verdade. Tchau, Drayvanka! E aí, você vai te ouvir? Tchau! 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 O que é tão rápido? Por favor? Eu queria que eu me dar instant movement speed. O que é 3-1? First bot. Eu sou muito bom na Nami, é claro. mim ele não pode ele ele É lá da auto atacante É lá da auto atacante É lá da auto atacante A auto atacante A auto atacante? Isso é gank 100% Draven A auto atacante É lá? É lá? Ou é mafias! Eu gosto muito de esse Draven Jou. E aí? E aí? Na prazer! Quem é o que é? Mano, esse Drayvão não sabe o que é? Esse Drayvão não sabe o que é? É o mesmo que eu já tinha sido sem ele. Vamos Drayvão! Deu-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de! Então vai para o meio da vida wenca, agora passa a genteuration perceber um evento, a segurança é a descontra a 1 e-1. Sempre tem uh Henry,ため não cuidar dele. Adriana eيع profiles a correção, parede a Drayvão! Simplesmente fiz a discussão deaseduk teria o problema. Nathaturaflies tem que aproveitar da vivenciamento nisso! E aí, meia, meia, meia! Meia, 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 meia! E aí, Draven, se você tiver chegando aqui, você vai jogar em outra игра, vamos jogar deva. Uuu, assistentes, assistentes. Draven, você vai me botar. Vai, Aro. Como não morreram? Esse bumbum Esse control world, o que você faz? O Draconson não faz damage. Vamos! O Dracons é um hobat. F*** Tchau. 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 Tchau.